O Clube Radical viajou até Miguel Pereira para conferir a abertura do Campeonato Estadual de Downhill. Nossa viagem começou em Teresópolis, junto com os atletas Bernardo Zambelli e Pablo Dantas. O município de Miguel Pereira fica a 110 quilômetros da capital e tem o terceiro melhor clima do mundo para a prática do mountain bike. A pista tem mil metros de extensão e para começar a temporada 2011 ela é ideal, pois é uma pista de nível técnico fácil, ideal para o início do campeonato, onde os pilotos estão voltando das férias e retomando os treinos. Além de tudo isso, a pista fica bem próxima ao centro da cidade, sendo de fácil acesso para competidores e o público. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A primeira etapa contou com o apoio da Red Bull e a presença do piloto internacional, o eslovaco Filip Polk, que foi o campeão do Red Bull Desafio no Morro. O que é isso? 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 No sábado, os treinos começaram por volta de nove da manhã e terminaram por volta das cinco horas. Já no domingo, os treinos começaram 8 da manhã e foram até as 10 e meia Música E sob um sol fortíssimo, foi dado início às competições por volta de 11 horas Música Confira os resultados da primeira etapa do Campeonato Carioca de Downhill Música Na categoria Elite, o grande campeão foi a sensação, Felipe Polk, que deu uma entrevista ao Clube Radical Música 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 Música